A Polícia Judiciária está a investigar as circunstâncias da morte de um indivíduo que caiu esta manhã de um sétimo andar de um edifício nas traseiras da rua Repatriamento dos Poveiros, nas imediações da Praça de Touros da Póvoa de Varzim. O caso provocou surpresa entre a vizinhança e chocou algumas pessoas, como Adelino Barroso, um vizinho de 75 anos. De manhã, quando me lantei, fui à cozinha, corri os toros da cozinha e reparei com aquele corpo estendido em cima da placa do primeiro andar. E até chamei a minha mulher e disse, olha mulher, está aí uma senhora morta. Pareceu-me uma senhora no corpo do físico. Depois desci, estava lá um polícia, já, estava já um elemento da Judiciária. Depois desci, estive com outro polícia e a polícia disse-me que era um homem, que era um homem com barba e com assim muito cabeludo e que tinha a volta de 30 anos. Disse-me a polícia. Não sei mais nada, não vi ninguém, viajando lá aberto, não sei-te mandar. Fiquei, potevoado, não é? Não é nada comigo, mas fica sempre, a gente fica sempre um bocado doente, ainda para mais, sendo aqui vizinhos. Não conhecia a pessoa. Não? Não, eu já vivo aqui há 14 anos, 15 anos. Não conhecia a pessoa, não faço ideia. Nem na reunião de condomínio, nem nada. O homem caiu no terraço do primeiro andar. Para o local foram seis elementos e uma ambulância de socorro dos bombeiros da pova de Verzim, bem como a viatura médica de emergência e reanimação. A PSP também foi chamada, bem como a Polícia Judiciária, para quem passou a investigação. O corpo foi removido do local a meio da manhã e levado para o Instituto de Medicina Legal do Porto para ser feita a autópsia. Legenda Adriana Zanotto